Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje tem novo vídeo com a nova decoração, então se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. E vamos para o vídeo, galera, vou decorar essa casa aqui que chama-se Boêmia, vou decorar, fazer uma casa para mim com banheiro, quarto, sala, cozinha e academia com sauna. Então, galerinha, eu espero que você goste do vídeo, se você gosta do vídeo, deixe seu like, ative o sininho para ficar por dentro das novidades do vídeo aqui do canal. E se gostou do vídeo, igual que eu falei, deixe seu like. Então, fique com o vídeo, essa decoração, galerinha, está linda. Escreva aí nos comentários se você gostou da decoração. Então, fique com o vídeo, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí